Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Futh e vamos direto ao que interessa com dados importantes do Qualifying para a gente entender um pouquinho o que aconteceu. Quero começar com vocês vendo a volta do Fórmula Dict, então bota aí na tela que nós vamos acompanhar. Eu quero que você repare comigo como Leclerc e Norris foram muito próximos nessa volta. É claro, num determinado momento o Leclerc estava melhor, no outro o Norris, mas no geral andando muito próximos durante toda a volta. E aqui no caso do vídeo do Fórmula Dict, não tem necessariamente o Lewis Hamilton, que é outro que andou muito próximo também. A diferença não foi tão absurda como às vezes fazem parecer. É porque quando nós olhamos para o tempo, ah, tá um décimo, dois décimos do cara, a gente pensa que é uma diferença grande. Mas na pista em si, no visual, a diferença é pequena. É que nem quando está a um segundo, por exemplo. Um segundo é uma diferença até pequena quando você está ali no visual olhando. Mas repare que a McLaren do Lando Norris ganha muito nas frenagens. Ele consegue tirar bastante enquanto a tração da Ferrari é muito boa. Na velocidade de reta, a Ferrari até consegue no top speed ficar um pouquinho acima. A gente vai dar uma olhada na telemetria daqui a pouco e também a gente vai conseguir olhar alguns outros detalhes em breve. Mas a média na volta da McLaren para a Ferrari é de coisa aí de um décimo durante toda a volta, nos setores no caso, ficando essa diferença com uma atração muito boa para a Ferrari, que é justamente o que talvez tenha feito a grande diferença nessa volta em si. O legal é que tem também aquelas meio que onboards ali na esquerda. A gente consegue ver a diferença entre eles e como a McLaren está sempre ganhando nas frenagens e a tração da Ferrari acaba sendo melhor. Então nós temos essa diferença entre Leclerc e Norris, só que não para por aí porque nós temos muitas outras coisas para poder dar uma olhada, para poder conversar aqui. Primeiro, olha essa imagem do Just F1 car, a diferença dos primeiros colocados. Você vê que Norris e Hamilton estavam ali lado a lado, o Sainz vindo um pouco mais atrás, Verstappen e Russell também não estavam muito longe. Ah, mas o Verstappen fez a volta lá que foi deletada. Ok, ele fez a volta que foi deletada, mas foi deletada. E mesmo se a gente contabilizasse aquela volta, o Verstappen ia estar um pelinho na frente do Leclerc. O qualifying foi muito mais equilibrado do que a gente imaginava, mas se você olhar o top speed, existe uma diferença grande, por exemplo, da Haas para a Alfa Tauri. E olha só a Mercedes para a McLaren, você tem 3km de diferença, McLaren junto da Red Bull e a Ferrari 327. A Ferrari conseguindo um top speed bem legal, a Ferrari conseguindo se manter com a velocidade máxima, lembrando que você tem duas retas boas, longas, nesse circuito, com DRS. Para poder utilizar o máximo, a Red Bull está usando uma carga aerodinâmica maior na asa traseira, o que é incomum, geralmente eles têm uma configuração que privilegia o seu acerto de velocidade máxima. Como assim? Geralmente a Red Bull tem uma asa mais carregada, mas ainda está entre os top da velocidade máxima. Aqui você vê que eles já ficam um pouquinho para trás. McLaren, Mercedes e Red Bull não focaram tanto assim na velocidade máxima. Quando nós olhamos pelos setores, você vê que no meio das retas e na parte final das retas, a Ferrari está sempre vencendo. Enquanto a Mercedes ganha em partes mais sinuosas, a McLaren vence também em alguns trechinhos mais sinuosos, mas principalmente que você tem ali de média para alta velocidade. Então está bem embolado. A verdade é essa, está muito embolado. E o Leclerc foi o mais rápido em 41,9% da volta. O Norris foi o mais rápido em 33,5% da volta. E o Hamilton foi o mais rápido em 24,5% da volta. Muito equilibrado é o tipo de coisa que a gente tem visto raramente na temporada. Em termos de desempenho do carro, a Ferrari foi sim a mais rápida, considerando a volta mais rápida de cada um no Qualy. A Ferrari foi a mais rápida. Você vê que McLaren e Red Bull ficaram ali próximos. A Mercedes está com bastante downforce também, mas conseguiu ser rápida. Esse circuito de Austin está privilegiando não somente um tipo de setup, mas todo mundo que está fazendo coisas diferentes está conseguindo também ter bom desempenho. Isso é muito legal, dá um dinamismo maior para o grande prêmio e nos deixa também naquela pulguinha atrás da orelha. Será que no ritmo de corrida nós teremos uma prova tão equilibrada assim? Bom, espero que sim. Olhando a telemetria então, eu quero que você repare comigo, justamente o gap ali em cima, entre os principais, a linha vermelha é do Leclerc, depois você tem Hamilton e Norris. Repare que o Norris fica atrás do Hamilton basicamente a volta inteira. No último setor, que é onde você tem a divisão por essa linha pontilhada que está passando aí, esse traçado, o terceiro setor do Norris é muito bom. Ele consegue tirar do Hamilton bastante, mas o Hamilton ficou à frente do Norris os dois primeiros setores inteiros. O Norris tira bastante do Hamilton e os dois ficam muito próximos ali no finalzinho da volta. O Leclerc consegue uma tração melhor, mas você vê que o Norris ganha na última curva do Leclerc. O Leclerc, ele quase, quase, quase perdeu essa pole position, mas tracionou muito bem. E por que o Leclerc perdeu tanto assim? Está vendo aquele círculo amarelo ali, também tracejado? Pois é, ali você vê que a velocidade do Leclerc foi muito menor na última curva. Ele tirou muito mais o pé, só que a aceleração da Ferrari, também o estilo de curva que ele faz, sacrificando a entrada para ter uma melhor saída, acabou compensando bastante para o Charles Leclerc. Em termos de aceleração, eu gostaria de frisar que naquela primeira parte sinuosa, que é justamente onde tem as curvas de alta e média velocidade logo no início da volta, a Mercedes do Hamilton tirou menos o pé do que Ferrari e McLaren. Então está passando muito bem ali a Mercedes. E a troca de marchas fica até interessante, porque em alguns momentos a McLaren estava bem abaixo da Mercedes, em outros momentos eles estavam todos iguais. Então tem essas peculiaridades que a gente vai acompanhando como estilos diferentes de pilotagem, acertos distintos, tem feito diferença nesse grande prêmio, tem dado certo até o momento, até o quali, para as mais diversas equipes. Então nós podemos ter possibilidades distintas. Tem que ver quem vai conseguir gerenciar melhor os pneus, nós vamos ter uma ideia já na sprint de hoje. Nós temos que ver quem vai conseguir, às vezes, manter o ritmo por mais tempo, sem ter que tirar o pé. Quem vai conseguir ter o carro mais equilibrado, lembrando que a Mercedes está muito nervosa, então às vezes na volta rápida você consegue extrair muito. Mas durante uma corrida, isso pode ser péssimo, você tem uma chance maior de erro, de desgaste de pneus. Então tem muito problema aí para a Mercedes com essa questão do carro nervoso. Mas em linhas gerais, fiquei bem animado com esse grande prêmio dos Estados Unidos, provavelmente teremos competição. E uma curiosidade para vocês, as simulações estão indicando uma Aston Martin como a nona pior equipe. Pois é, de 10 equipes, ela seria a nona mais lenta na pista. A desatualização, como o pessoal está brincando aí, da Aston Martin, está custando caro pelo visto. Cada atualização o carro anda para trás. É claro, tiveram pouquíssimo tempo para pegar dados no TL1, mas ainda assim é o risco que eles sabiam que ia ocorrer. E a Mercedes também está com atualizações, a Haas está com atualizações, a AlphaTauri e tal. Todo mundo está com atualização e não necessariamente tão mal. Então, vamos ver aí o que está acontecendo com a Aston Martin se na corrida eles conseguem recuperar. Mas diz aí a sua opinião, eu quero saber de você o que você viu de diferente nesse Qualify. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado.